Fomos conhecer a Pizzaria Labratieira, na unidade de Genópolis. Todo mundo fala dessa pizzaria, que é a melhor de São Paulo, a melhor pizzaria napolitana. Então, vamos lá conferir de perto. Olha os salões. De entrada, para beber, pedimos caipirinha de kiwi e de morango, que estavam sensacionais. De entrada, pedimos um calzone de queijo brie com geleia de pimenta, que estava perfeito. Esse calzone de burrata com pesto de tomate seco com tufas negras. Estava delicioso! De pizza, pedimos essa vero parma, camada de molho de tomate coberta com fatias de queijo brie, tiras de presunto parma e a outra metade, burrata ao pesto. A outra pizza foi Dom Antônio, queijo brie coberto com geleia de pimenta e a outra metade, quatro. Queijos estavam sensacionais dos céus! A massa deles é de longa fermentação e leva somente quatro ingredientes, então é super leve. E para fechar, pedimos a delícia roça, queijo brie, chocolate branco de lindic, frutas vermelhas, finalizado com cookie. Mamãe disse que foi a melhor pizza doce que já comeu na vida. Já marca aí o amiguinho que está querendo ir em uma pizzaria pet friendly. E não deixe de seguir a gente!